Com o que o governo fez, ele me tirou o chão, porque eu não tenho prazo compatível para que o orçamento seja votado. A não ser que eu dê um dia para cada relator setorial e dê três horas para que o relator da LOA possa produzir um novo relatório com as emendas que foram apresentadas. Isso, eu digo para vocês assim, se é que eu posso dizer isso, não é um desabafo, não é uma constatação, é o desacerto do governo, é muito grande, inclusive em relação à espinha dorsal do país, que é o orçamento que nós estamos trabalhando nele. Se chegar dia 17, não tiver a votação realizada dentro da CMO entregue ao Congresso Nacional, não haverá orçamento.